Oi, gurias de todo o Brasil! Tô passando por aqui pra convidar vocês pra algo maravilhoso. Ó, 8 de março. É o nosso dia da mulher, o dia de vocês, que fazem o meu canal. Como eu sempre falo, eu apenas apresento, eu sou um instrumento, né? Que faço uma ligação aí pra gente conversar como os homens pensam dentro de um relacionamento. Eu tenho a sorte de fazer um canal pra vocês. Então, como é o dia de vocês, eu pensei, como que eu vou homenagear essas gurias do Brasil inteiro? Surgiu uma ideia. Vou fazer uma consultoria, uma ligação, uma vídeo, né? Uma vídeo ligação aí pra gente, uma chamada de vídeo, melhor dizendo, pra que a gente converse, pra que eu atenda você durante meia hora. Não tem horário fixo, né? Eu dei meia hora porque, na verdade, é pra ter um tempo, né? Mas se passar 40, uma, né? Vamos conversar. Então, eu vou ligar pra uma de vocês em qualquer lugar do Brasil e vamos conversar um pouquinho. O sorteio vai ser pelo... Lá no Instagram, você pode entrar agora no arroba juberalbuquerque, underline. Tem lá uma foto, que tá escrito foto oficial. Você vê o regulamento, que é super tranquilo, né? E depois, pelo sorteio GRAM, no dia 8 de março, que é o dia da mulher, eu vou fazer esse sorteiozinho, escolher uma de vocês do Brasil ou qualquer lugar do mundo e vou ligar e a gente vai conversar, tá bom? É o meu presente. Ele é simples, ele é sincero, mas ele é de coração pra vocês. É uma maneira de agradecer tantas e tantas mulheres do Brasil inteiro que conversam comigo, que estão pertinho de mim e que estão fazendo a gente crescer aqui no canal, que se inscreve no canal, que chamam as amigas, que compartilham com as piores inimigas e com todo mundo, um jeito carinhoso de abraçar vocês. Gente, outra coisa que eu quero pedir, qualquer sugestão que você tem, ideia de promoção, ideia de palestra, de consultoria, de estar mais perto de vocês ou patrocínio de alguma marca, perfume, loja, o que for, voltado apenas para o público feminino, porque o meu trabalho é para as mulheres, até mesmo se vai acontecer algum evento na sua cidade que você queira que eu esteja também presente, para as mulheres. Se você conhece pessoal de cultura, de prefeitura, pode conversar comigo aqui embaixo, comente neste vídeo, tá certo? Ou pelo direct do meu Instagram ou também pelo meu e-mail que está aqui embaixo, para a gente chegar até vocês. Tá bom, meninas? Dá uma passada no Instagram, está rolando a promoção e vamos lá, vamos torcer que seja você. Está preparada? Eu estou preparado para falar com você e saber o que está acontecendo nesse seu coraçãozinho aí. Tá, minha frô? Beijo para você, minha guria linda. Obrigado pelo carinho. Amor e paz. Amor e paz.